Este é um dos terrengues que passamos para poder ir atrás de um conteúdo que ninguém conta. Eita, figa! Vai um de vez, hein? Ô, Helder, isso é pesado, moço. Nós tínhamos que ir primeiro. Esse aqui é o Brasileiro que vai dar mais, moço. Vai, Bruno. Deixa eu lançar. Ali, olha, cara, aqui, olha. Ô, moço, tu tem tamanho, não, mãe? Pra alcançar isso, não? Aí, valeu, coço. Valeu, coço. Deixa eu segurar aqui, filho. Não vou forçar, não. Vai ajudar. Já tá ficando. Pode que se quebrou agora. Pode que me jogou, chupou. Vai, vai me estrae aqui, cara, Bruno. Ai, minha barriga desgrava. Eu não tô nem me ajudando. Eu tô nem me ajudando, eu vou te ajudar. Tá de boa, moço. Confio no Elton mais, não. Tá de boa, moço. Tô bem, então. Tô zoando. Agora agarrou. Calma, calma. Calma, calma. Sabe que vai. Segura, segura ali. Agora... Agora vai daqui desse matagal, velho. O Bruno deu a ideia e ele se viu. Olha isso aqui, doido. Eu achei que dava pra passar, velho. Peraí. Não precisa, não. Ai, meu Deus, esse aqui, velho. Cai, cai, cai. Não sabe que ele grana, moço. É atleta, rapaz. É do pacu. Tá ligado. Tá ligado. Aqui não vai, não. Aí. O quê? Aqui não vai, mano. Muito spin. Deixa eu ver se vai. Você não tem essa faca ainda? Trouxe a faca, não? Trouxe. Não, mas... Trouxe a faca, velho. Se lascou. É o tempo que passar, a gente tem que voltar. A gente tem que voltar, a gente tem que voltar, a gente tem que voltar. A gente tem que voltar, a gente tem que voltar. Já pode, vem aqui. Eu, você não está aí? É. 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 Obrigado.